Hoje eu tô aqui na Tony Premium com o Chico que tem novidade pra você, amigo cliente. Olha só, você que tá negativado, tá com problema de score baixo, problema com SPC e Serasa, a Tony Veículos tem o crédito certo pra você. Vem pra cá, nossos planos cabem em qualquer bolso. Ah, tá difícil conseguir crédito? Vem pra cá, que aqui o seu crédito é aprovado. Te dou a garantia de aprovação. Aqui não tem não. Aqui é sim. Seu crédito está aprovado, sim. E qual o endereço, Chico? Aqui nós estamos na unidade de prêmio, que é na Avenida Paraibuna, número 400, tá? Vem pra cá, os nossos consultores estão aqui preparados pra atender vocês. Ligue agora, neste número que tá aparecendo aqui, ou mande uma mensagem nesse WhatsApp, que se você não conseguir ver a Tony, a Tony vai ter você. Tony Veículos, acreditando em você.